E aí mano, beleza? Nesse vídeo que eu vou estar ensinando como que você pode estar conseguindo esse item aqui, tá? Esse raio aqui, bom, para você conseguir ele, você vai ter que vir nesse evento aqui, eu vou estar deixando aqui o link do jogo E é só você clicar play que você já vai estar recebendo aqui o item, tá? Então vamos estar aqui esperando o jogo estar carregando, vamos ver como que é esse item, né? Enquanto o jogo está ali carregando, vamos estar testando aqui o item Vamos estar aqui esperando o Roblox carregar, né? Se o Roblox colaborar Então você pode ver ali, né? Ele fica mais ou menos ali na sua barriga Então agora é só eu estar esperando aqui o jogo estar carregando O jogo está aqui carregando, ó, vamos estar esperando aqui eu estar recebendo o emblema Aí ó, você pode ver ali, ó, já recebi o emblema, então agora é só apertar em continuar aqui E agora é só ir lá no catálogo, né? Então vamos lá, vamos estar vindo aqui no catálogo Beleza, agora você pode ver aqui, ó, já receber aqui o item, tá? Então é só você estar clicando play no jogo que automaticamente você já recebe o item, tá bom? Então é isso aí, o vídeo fica com todo mundo com Deus Se você quiser, bora no meu servidor do Discord, dá like aí e é isso E falo